O que é o esporte? Eu não tenho uma resposta para dar. O que eu tenho são argumentos que fortalecem tanto que os esportes sejam considerados esportes, quanto argumentos que fortalecem que eles não sejam considerados esportes. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês. E eu quero saber também a sua opinião. Deixa eu encadear aqui o raciocínio, porque é o seguinte, olha, o que me motivou a fazer esse vídeo foi uma fala, um discurso da Ana Moser, atual ministra dos esportes nossa. É uma atleta que dispensa apresentações, principalmente para quem é da minha idade e realmente viu ela jogando, jogadora de vôlei estupidamente destacada. E aqui, gente, eu estou cagando priorização política, eu não falo de política, eu falo de videogame. Mas foi muito bem. Mas que também a Ana Moser, ela era foda, tipo, cara, acho que isso independente de opinião política, né? A mulher era foda mesmo, né? Mas muito bem. Ela deu uma fala que, ela deu uma entrevista, né? Ela falou um negócio que repercutiu bastante. Ela falou o seguinte, ela fez um paralelo dos esportes com, por exemplo, a Ivete Sangalo, né? Ela falou, olha, poxa, os esportes a pessoa também tem que treinar bastante, não sei o que, papapá. Mas, tá, e daí? A Ivete Sangalo, quando ela vai fazer as apresentações dela, ela também tem que treinar o canto dela, ela tem que treinar a coreografia, tem que treinar uma caralhada de coisa. Isso não faz dela uma atleta, né? Ok. Beleza. Olha, eu entendi o raciocínio aqui que a Ana Moser, ela quis encadear. Mas eu nem acho que esse é o melhor exemplo. Se perguntassem pra mim, eu usaria o seguinte exemplo, o exemplo do baterista. O baterista de uma banda. Gente, objetivamente falando, qual a diferença de um baterista pra um jogador de esportes? Um jogador de Counter Strike, ou um jogador de, sei lá, de jogo de luta, alguma coisa assim. Qual a diferença? Os dois tem técnica, tem técnica, naturalmente, né? O baterista tem que ter todo um background musical, né? Os dois tem que ter uma destreza e coordenação motora muito, muito forte, sabe? Pro cara conseguir fazer a bateria, não sei o que tal, papapá. Porra. E também o jogador de esportes também tem que ter uma, né? Uma reação quase que sobre-humana também, sabe? Pra conseguir jogar nos níveis mais altos de competitividade, né? Então, o que diferencia? Um baterista ou um guitarrista, sabe? Qualquer instrumentista, na verdade, sabe? De um jogador de esportes? Pra mim, nada. Aí talvez você possa me perguntar assim, Porra, Reis, mas não existe campeonato de bateria. Poxa, os esportes querem ser considerados como esportes de fato porque existe competição ali. Você tá enganado. Existem campeonatos de bateria. Na verdade, existem detentores de recordes, sabe? Que colocam assim um negócio que parece... Ele tenta simular uma caixa, mas é uma coisa eletrônica, né? O baterista começa a bater naquilo ali pra estabelecer o novo recorde de BPM. Né? De batida por minuto. Né? Então, assim, existe sim competição. Claro, o foco da bateria não é esse. Claro que não. O foco da bateria é ser um instrumento musical pra você tocar numa banda e tudo mais, não sei o que, papapá. Talvez você possa também argumentar comigo. Poxa, ah, Reis, mas o baterista, ele pega, ele treina, né? Ele ensaia com a banda as músicas dele, né? E o cara do esportes não. O cara do esportes, ele tem que adaptar rapidamente, né? O estilo de jogo dele de acordo com o que o inimigo tá ali apresentando. Pô, tudo bem, mas você já viu um improviso? Improviso, sabe, de qualquer instrumento, principalmente no mundo do jazz, cara, é impressionante. É impressionante, sabe? Se o baixista, ele começar a fazer uma virada, alguma coisa, cara, o baterista, ele tem que acompanhar. Então, ele tem que também adaptar o seu estilo de tocar de acordo com o que o resto da banda tá fazendo. E, às vezes, ele mesmo tomar a iniciativa de fazer a mudança no improviso. Compreende? Então, assim, isso depende muito do grau de relativismo que você tem, sabe? Do grau de relativismo que você usa. E, diante desse exemplo, que, na verdade, é um corolário, na verdade, do raciocínio da Anna Moser, eu não tenho como considerar os esportes como sendo esportes, sem considerar também qualquer instrumento musical, por exemplo, como também esportes. Não tenho como considerar isso, sabe? Muita gente me fala Caralho, Regi, mas você não consegue ver a quantidade de pessoas que assistem esportes? Evidentemente que sim. Sabe? Eu sei que movimenta muita gente. E eu sei que movimenta muito dinheiro também. Sabe? Esses vídeos, sabe? No streaming, devem atingir algumas centenas de milhares de pessoas. Sabe? Em visualizações postadas depois em plataformas digitais, YouTube, não sei o que, papapá, cara, às vezes uma única partida, não estou falando do evento inteiro, mas às vezes uma única partida, por exemplo, da Evo, porra, cara, aquilo ali às vezes tem milhões, milhões de visualizações. Só que a escala do quanto atinge também não caracteriza um esporte. Por exemplo, não há dúvida, não há a menor sombra de dúvida, por exemplo, que a corrida de 100 metros rasos é um esporte. Não há dúvida sobre isso. Agora, gente, se não for em época de Olimpíada, se for uma... Olimpíada é aquele negócio, né, cara? Tipo, todo mundo quer ver, não sei o que, papapá, mas não movimenta ninguém, cara. Tipo, não tem ninguém nas arquibancadas assistindo aquela merda. Sabe qual é? Tipo... Então, assim... A quantidade de gente na audiência também não caracteriza se uma coisa é esporte ou não é. Não faz sentido isso. Mas aí, agora eu vou dar o outro lado da história, que... Porque, assim, se eu ficasse apenas nessa argumentação, eu fecharia esse vídeo falando, não, esportes não podem ser esportes. Por tudo isso que eu falei agora. Pelo menos não podem ser esportes se a gente considerar qualquer instrumento musical como sendo um esporte também. Né? Mas, aí eu vou dar o outro lado, né, a outra argumentação, que eu também não consigo refutar, sabe? Que é exatamente a argumentação que me faz ficar em dúvida. Né? Porque eu não consigo refutar de um lado, eu não consigo refutar do outro. Então, já que eu fico, eu fico perdido. Né? Que é o seguinte, é a velha história do xadrez. Xadrez é esporte? Xadrez é esporte, sim. É esporte, sim. O Comitê Olímpico Internacional considera o xadrez como sendo um esporte. Sabe? A maior autoridade olímpica que existe considera o xadrez como sendo um esporte. Então, ele não é um esporte olímpico, ele não está participando das Olimpíadas, mas eles classificam, né, o que é esporte e o que não é. Não há dúvida também, por exemplo, que automobilismo é um esporte, que MMA é um esporte, mas também não são olímpicos. Não tem problema. Mas o xadrez é um esporte. Sabe? Agora, objetivamente falando, de novo, o que separa o xadrez dos outros jogos de tabuleiro? E aí vem a pergunta, que é a pergunta mais capciosa. Se xadrez é um esporte, jogar xadrez com alguém através de um videogame, você está praticando um esporte? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Quer dizer, qual é a diferença de eu estar sentado com uma pessoa na minha frente com um tabuleiro, né, ou essa pessoa está em outro lugar do mundo e nós estamos jogando xadrez através de um videogame? Qual é a diferença de uma coisa para a outra? De uma forma ou de outra, eu não estou praticando o mesmo esporte? É claro que sim. Então, se o xadrez é um esporte e a simulação do jogo de xadrez também pode ser considerado um esporte, pelo menos na minha opinião, pode ser considerado um esporte, porque todos os outros videogames, né, também não podem ser considerados esportes. Não pode, melhor dizendo, esportes eles são, né? Por que eles não podem ser considerados esportes de fato? Não sei. Não sei. Essa é a questão. Então, quer dizer, eu tenho uma argumentação de um lado, que é o raciocínio da Ana Moser, né, que não classifica os esportes, né, como sendo esportes desportes de fato, né, e eu concordo com ela, mas ao mesmo tempo tem a questão do xadrez, sabe, que eu também não consigo refutar. Em outras palavras, eu não tenho a resposta pra isso, mas eu queria saber qual é a sua opinião. Você acha que os esportes deveriam ser considerados como esportes, como desportes de fato, sabe, na Olimpíada de 2024, que ocorrerá em Paris, né, estão até cogitando que os esportes entrem, né. O Comitê Olímpico Internacional parece receptivo com relação a isso. Não sabemos, né. Talvez seja uma jogada pra atrair ainda mais pessoas, né, pra Paris, pra assistir, né, porque isso movimenta muita gente, né. Não sei. Talvez seja uma jogada. Não sabe. Uma jogada, né, de dinheiro, né. A gente não sabe. Agora, qual é a sua opinião? Você acha que os esportes podem ser considerados como desportes? Deixa aí nos comentários pra mim. Eu não sei a resposta, mas eu queria saber qual é a sua argumentação e como você sustenta a sua argumentação com relação a esse assunto. Pra esse vlog é isso. Um forte abraço. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Até a próxima. Um forte abraço. Valeu!